Meu pedaço de pecado Tô querendo te beijar de novo O teu beijo me enlouqueceu Tudo que a gente já fez foi pouco Quero sentir seu corpo no meu Tô querendo te beijar de novo O teu beijo me enlouqueceu Tudo que a gente já fez foi pouco Quero sentir seu corpo no meu Insalte Meu pedaço de pecado, de coco colado Vem dançar comigo Quero ser tua namorada Ficar do seu lado e falar no ouvido Que você é o mais bonito Pedaço de vida, de felicidade Vem matar logo o desejo Faz dessa vaqueira feliz de verdade Vem matar logo o beijo Que quando eu te vejo acabo com a saudade Tô querendo te beijar de novo O teu beijo me enlouqueceu Tudo que a gente já fez foi pouco Quero sentir seu corpo no meu Tô querendo te beijar de novo O teu beijo me enlouqueceu Tudo que a gente já fez foi pouco Quero sentir seu corpo no meu Tô querendo te beijar de novo O teu beijo me enlouqueceu Tudo que a gente já fez foi pouco Quero sentir seu corpo no meu O teu beijo me enlouqueceu Chego em casa Saudade Entro no quarto Saudade Pego meu carro e saio pra rua Saudade Como é que eu faço pra roncar do peito a minha metade Esquecer seu beijo Esquecer seu beijo e me conformar com seu abandono É meu sonho É meu sonho Meu sonho Aceitar que essa boca que era minha Já tem outro dono É meu sonho Meu sonho A te esquecer ainda não tô pronto E sabe que eu faço pra roncar do peito a minha metade Chego em casa Saudade Pego meu carro e saio pra roncar do peito a minha metade Esquecer seu beijo Esquecer seu beijo e me conformar com seu abandono É meu sonho É meu sonho É meu sonho É meu sonho Aceitar que essa boca que era minha Já tem outro dono É meu sonho É meu sonho Meu sonho Pra te esquecer ainda não tô pronto Eu tava aqui pensando Imaginando o teu cheiro Beijando sua boca Já te deixa louco Sonhei com seu sorriso Querendo seu olhar Querendo sua atenção Pra eu lhe falar Deixa eu falar pra você Deixa eu contar pra você O que eu faço com você, bebê O que eu faço com você, bebê Deixa eu falar pra você Deixa eu contar pra você O que eu faço com você, bebê O que eu faço com você, bebê Eu vou jogar você na minha cama Tira sua roupa, chama de meu benzinho Te deixa louco, cê puxa o meu cabelo Eu te faço enlouquecer Eu vou jogar você na minha cama Tira sua roupa, chama de meu benzinho Te deixa louco, cê puxa o meu cabelo Eu te faço enlouquecer Deixa eu falar pra você Deixa eu contar pra você O que eu faço com você, bebê O que eu faço com você, bebê Deixa eu falar pra você Deixa eu contar pra você O que eu faço com você, bebê O que eu faço com você, bebê Eu tava aqui pensando, imaginando o teu cheiro Beijando sua boca pra te deixar louco Sonhei com seu sorriso Querendo seu olhar Querendo sua atenção Pra eu lhe falar Deixa eu falar pra você Deixa eu contar pra você O que eu faço com você, bebê Deixa eu contar pra você O que eu faço com você, bebê O que eu faço com você, bebê Eu vou jogar você na minha cama Tira sua roupa, chama de meu benzinho Te deixa louco, cê puxa o meu cabelo E eu te faço enlouquecer Eu vou jogar você na minha cama Tira sua roupa, chama de meu benzinho Te deixo louco, puxa o meu cabelo E eu te faço enlouquecer Deixa eu contar pra você Deixa eu contar pra você O que eu faço com você, bebê O que eu faço com você, bebê Cadê o amor que você me trocou E falou que era melhor que o meu Tô vendo que mal começou Que a cara quebrou Já se arrependeu Agora quer de novo a minha cama Se aquecer no meu cobertor Se acha que eu vou dizer que não Não, 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 não vou Passa lá em casa, tira minha roupa Fala que me ama Quebrou a cara, vem quebrar a minha cama De novo Passa lá em casa, tira minha roupa Fala que me ama Quebrou a cara, vem quebrar a minha cama Quebrou a cara, vem quebrar a minha cama De novo Cadê o amor que você me trocou E falou que era melhor que o meu Tô vendo que mal começou Que a cara quebrou Já se arrependeu Agora quer de novo a minha cama Se aquecer no meu cobertor Se acha que eu vou dizer que não Não, 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 não vou Passa lá em casa, tira minha roupa Fala que me ama Quebrou a cara, vem quebrar a minha cama Quebrou a cara, vem quebrar a minha cama De novo Passa lá em casa Tira minha roupa Fala que me ama Quebrou a cara, vem quebrar a minha cama Quebrou a cara, vem quebrar a minha cama De novo Passa lá em casa Passa lá em casa Tira minha roupa Quebrou a cara, vem quebrar a minha cama Quebrou a cara, vem quebrar a minha cama De novo Passa lá em casa Tira minha roupa Fala que me ama Quebrou a cara, vem quebrar a minha cama Quebrou a cara, vem quebrar a minha cama De novo Quebrou a cara, vem quebrar a minha cama Terminou O que vai ser de mim daqui pra frente Sem o seu amor Isso dói demais Como vou viver Eu fecho os olhos pra beijar tanta boca Às vezes acho que tô ficando louca Digo o seu nome toda vez e toda vez Não é você que tá aqui Eu já tentei me apaixonar tantas vezes Parece anos, mas só faz dois meses Você já tá em outra Beijando e tirando a roupa Quebrou a cara, vem quebrar a minha cama Agora tudo que eu queria era te esquecer Queria acordar e lembrar de você Mas como esquecer essa tua boca Quente Agora tudo que eu queria era te esquecer Queria acordar e lembrar de você Mas como esquecer essa tua boca quente Eu só lembro da gente Eu só lembro da gente Eu fecho os olhos pra beijar tanta boca Às vezes acho que tô ficando louca Digo o seu nome toda vez e toda vez Não é você que tá aqui Eu já tentei me apaixonar tantas vezes Parece anos, mas só faz dois meses Você já tá em outra Beijando e tirando a roupa Agora tudo que eu queria era te esquecer Queria acordar e lembrar de você Mas como esquecer essa tua boca quente Agora tudo que eu queria era te esquecer Queria acordar e lembrar de você Mas como esquecer essa tua boca quente Eu só lembro da gente Alguém me fez desacreditar que existe amor No meu coração pisou, pisou E é por isso que eu tô assim Se enxergar o sentimento que cê tá sentindo Pra você é amor, pra mim é risco Eu não tô pronta pra me arriscar Mesmo que prometa me amar Mesmo que prometa me cuidar A minha mente acha que só quer me usar Eu não tô duvidando de você Mas se for amor vai entender E se for pra dar certo o tempo vai dizer Você existe amor Se for amor Você vai esperar O meu coração curar Ou se aí existe amor Se for amor Você vai esperar O meu coração curar Pra te amar E sabe que é Alguém me fez desacreditar que existe amor No meu coração pisou, pisou E é por isso que eu tô assim Sem enxergar o sentimento que você tá sentindo Pra você amor Pra mim arrisco Eu não tô pronta pra me arriscar Mesmo que prometa Mesmo que prometa Mesmo que prometa Me cuidar Eu não tô duvidando de você 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 Eu não tô duvidando Eu não tô duvidando de você Eu não tô duvidando de você Foram poucos minutos pra conhecer A química bateu A gente brigou Moro na favela Elazuna Sul E aí o favelado se apaixonou A festa fundamental Que falta em mim Vou levar em quadro quando tô lá Deixar acontecer naturalmente Oh mulher, que me deixa na ponta do pé Anormal, se te vejo já não fico mal Sempre sonhei um dia e a te beijar Parece que esse sonho agora vai se realizar Oh mulher, que me deixa na ponta do pé Anormal, se te vejo já não fico mal Sempre sonhei um dia e a te beijar Parece que esse sonho agora vai se realizar Foram poucos minutos pra conhecer A química bateu, a gente ficou Moro na favela, é lá, Zona Sul E aí o favelado se apaixonou A peça fundamental que falta em mim Vou levar em quadro quando tô lá Deixar acontecer naturalmente Oh mulher, que me deixa na ponta do pé Anormal, se te vejo já não fico mal Sempre sonhei um dia e a te beijar Parece que esse sonho agora vai se realizar Oh mulher, que me deixa na ponta do pé Anormal, se te vejo já não fico mal Sempre sonhei um dia e a te beijar Sempre sonhei um dia e a te beijar Parece que esse sonho agora vai se realizar Mas olha aí quem mandou olhinho no meu WhatsApp Sinto o cheiro de saudade Eu falei que tu ia voltar Arrependido Com essa tua cara lisa Eu vou te socorrer Eu vou fazer tu chegar lá Que é pra tu aprender Que é pra tu aprender A me respeitar Tu vai rodar, rodar, rodar E não vai achar, achar Um papapa melhor que o meu E mandar na tua cama sou eu Tu vai rodar, rodar, rodar E não vai achar, achar Um papapa melhor que o meu E mandar na tua cama sou eu Eu disse olha aí Quem mandou olhinho no meu WhatsApp Sinto o cheiro de saudade Sinto o cheiro de saudade Eu falei que tu ia voltar Arrependido Arrependido Com essa tua cara lisa Eu vou te socorrer Eu vou fazer tu chegar lá Eu vou fazer tu chegar lá Que é pra tu aprender A me respeitar Tu vai rodar, rodar, rodar E não vai achar, achar Um papapa melhor que o meu E mandar na tua cama sou eu Tu vai rodar, rodar, rodar E não vai achar, achar Um papapa melhor que o meu E mandar na tua cama sou eu Oh, 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 oh É isso que eu vou sentir toda vez que eu ver as suas fotos Porque se toda vez que eu for sofrer assim eu volto, eu volto Eu volto atrás da minha decisão Pelo bem do meu coração Você pode até tá bem, mas eu não, eu não Eu faço tudo que tiver que fazer Pra te ter de volta, pra amar você Pra amar você Olha que moreno, vê como eu tô Você não sente pena, pelo amor de Deus Me traz de volta o seu amor Me traz de volta o seu amor Olha que moreno, vê como eu tô Você não sente pena, pelo amor de Deus Me traz de volta o seu amor Me traz de volta o seu amor É isso que eu vou sentir toda vez que eu ver as suas fotos Porque se toda vez que eu for sofrer assim eu volto, eu volto Eu volto atrás da minha decisão Pelo bem do meu coração, você pode até tá bem, mas eu não, eu não Eu faço tudo que tiver que fazer pra te ter de volta, pra amar você Pra amar você Olha que moreno, vê como eu tô Você não sente pena, pelo amor de Deus Me traz de volta o seu amor Me traz de volta o seu amor Olha que moreno, vê como eu tô Você não sente pena, pelo amor de Deus Me traz de volta o seu amor Me traz de volta o seu amor Me traz de volta o seu amor Olha que moreno, vê como eu tô Você não sente pena, pelo amor de Deus Me traz de volta o seu amor Me traz de volta o seu amor Oh 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 Música Nosso som é massa e você vai gostar O cero tá rolando e não pode parar Festa na roça é assim Segura minha mão que você roda pra mim Cê dança assim comigo Vem de ladinho que eu te ensino Vai lá comigo pra valer Só eu e você Vai dança assim pra mim Se joga no passe Vamos juntos Chamega O piseiro vai bombar Vai dança assim pra mim Se joga no passe Vamos juntos Chamega O piseiro vai bombar Nosso som é massa e você vai gostar Piseiro tá rolando e não pode parar Festa na roça é assim Segura minha mão que você roda pra mim Cê dança assim comigo Vem de ladinho que eu te ensino Baila comigo pra valer Só eu e você Só eu e você Vai dança assim pra mim Se joga no passe Vamos juntos Chamega Chamega O piseiro vai bombar Vai dança assim pra mim Se joga no passe Vamos juntos Chamega O piseiro vai bombar O piseiro vai bombar Hoje eu vou sair com a minha galera Fugir da rotina Perdi uma bebida Porque afinal o que acabou Foi o nosso namoro E não a minha vida Tô decidida a seguir em frente O que passou serviu de aprendizado Não é porque a gente não deu certo Que vai dar tudo errado Acreditar que eu vou te esquecer Já é meio caminho andado Sei que no final vou ficar bem Com você, eu sei Eu vou beber, eu vou beijar Eu vou além Com você, eu sei Se você pode ser feliz aí Eu posso ser feliz aqui também Com você, eu sei Com você, eu sei Hoje eu vou sair com a minha galera Fugir da rotina Perdi uma bebida Porque afinal o que acabou Foi o nosso namoro E não a minha vida Tô decidida a seguir em frente O que passou serviu de aprendizado Não é porque a gente não deu certo Que vai dar tudo errado Acreditar que eu vou te esquecer Já é meio caminho andado Já é meio caminho andado Sei que no final vou ficar bem Com você, eu sei Eu vou beber, eu vou beijar Eu vou além Com você, eu sei Se você pode ser feliz aí Se você pode ser feliz aí Eu também posso ser feliz também Com você, eu sei Com você, eu sei Eu sei que no final vou ficar bem Com você, eu sei Eu vou beber, eu vou beijar Eu vou além Com você, eu sei Se você pode ser feliz aí Eu também posso ser feliz também Com você, eu sei 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 Não me esqueceu, né Tá vendo que não vai ser fácil Me tirar da mente Quando existe amor Não me esqueceu, né Confesso que às vezes paro E lembro da gente Fazendo amor Sei que encontrou Sei que encontrou alguém pra superar Mas também sinto que você Mesmo querendo não consegue amar Seus olhos podem dizer E não me esqueceu, né Diz a verdade Que o seu coração Que o seu coração é meu Sou meu Não me esqueceu, né Senti saudade Que a culpa dessa solidão Sou eu Sou eu Eu sei que encontrou alguém pra superar Mas também sinto, né Mas também sinto que você Mas também sinto que você Mesmo querendo não consegue amar Seus olhos podem dizer Não me esqueceu, né Diz a verdade Que o seu coração é meu Sou meu Não me esqueceu, né Senti saudade Que a culpa dessa solidão Sou eu Sou eu Basta Eu Eu Espero São eigene Uma De Muito Que o seu coração é meu Fe Eu Es O Acha que não, mas você tá me perdendo Olha a besteira que cê tá fazendo Tá se afastando assim sem ter razão Preste atenção É que o amor não aceita desaforo Depois que acaba não adianta choro Nem muito menos vim pedir perdão Vai ser em vão É saudade batendo, lágrima descendo Carro a virada É coração doendo, copo enchendo É show de ressaca É saudade batendo, lágrima descendo Orgulho no lixo Você não tá pronto pra isso Você não tá pronto pra isso Acha que não, mas você tá me perdendo Olha a besteira que cê tá fazendo Tá se afastando assim sem ter razão Preste atenção É que o amor não aceita desaforo Depois que acaba não adianta choro Nem muito menos vim pedir perdão Vai ser em vão É saudade batendo, lágrima descendo Carro a virada É coração doendo, é coração doendo É coração doendo, copo enchendo É show de ressaca É saudade batendo, lágrima descendo Orgulho no lixo Você não tá pronto pra isso Você não tá pronto pra isso Você não tá pronto pra isso É saudade batendo, lágrima descendo Carro a virada É coração doendo, copo enchendo É show de ressaca É saudade batendo, lágrima descendo Orgulho no lixo Você não tá pronto pra isso Você não tá pronto pra isso